Esse vídeo eu vou fazer um boxe de um clareador dental, acabou de chegar pra mim, já dei uma conferida, né? Esse daqui é o kit que acompanha. Eu vou falar primeiro dessas duas moldeiras. São moldeiras termomoldáveis, você coloca na água quente e depois você vai moldar de acordo com o desenho da sua arcada dentária. É muito simples, depois eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo, tá? Dessa moldeira aqui, como você faz. É boa, é muito simples fazer, não é complicado. Vieram um par de moldeiras. Vem esse manual aqui, infelizmente é um manual em inglês, é o HomeKit, que vem dizendo informações de como fazer a moldeira, o passo a passo dela, em inglês, mas pelas fotos tem como você acompanhar e fazer perfeito. O que veio no kit aqui, foi essa seringa aqui do White Nigel, eu comprei de 44%, então é muito forte mesmo, clareia bem o dente, espero eu, né? Esse daqui eu ainda não usei, esse White Nigel de 44%, eu já utilizei do 22%. Agora o de 44%, essa é a primeira vez que eu vou usar. Espero que meu dente não fique sensível, minha gengiva também não. Vieram três seringas pra poder fazer o clareamento no dente. E veio isso daqui de brinde. O produto aqui, ele tira a sensibilidade do dente da gengiva. Então se você fizer, na hora de beber água, seu dente doer, após, ou a sua gengiva, você vai passar esse produto aqui no dente e na gengiva, terminando de fazer o clareamento todo dia, e ele vai tirar um pouco a sensibilidade do dente, vai dar uma segurada, o que é muito bom, é bem interessante. Eu ainda não conhecia esse produto aqui também. E tem a coloração até o número 20 do dente, né? Amarelado e chegando no branco, que é o número 1. Você pode acompanhar, na frente do espelho, o tom do dente. O tom do meu dente, se eu não me engano, tá entre o 3 e o 4. Então eu quero chegar no 1 com esse clareamento. Tá dando pra ver? É bem legal isso daqui, eu achei bem interessante. E veio essas biqueiras. Na hora de usar, encaixar aqui na seringa, pra fazer a aplicação do gel na moldeira. Se inscreve no canal, deixa seu comentário. Em breve eu vou fazer um vídeo ensinando passo a passo do clareamento dental. Vou também fazer o vídeo ensinando a fazer a moldeira. E depois eu vou fazer um vídeo concluindo com o resultado final do clareamento. Esse clareamento eu vou fazer, então, nesse ano de 2017. Me ajude a divulgar e a compartilhar meu vídeo aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí